Hey guys, what's up? Aqui é o Renato Marceira da English Experience E mais uma vez eu trago um vídeo um pouquinho diferente pra vocês Que é um vídeo sobre PNL para aprender inglês Programação Neurolinguística para aprender inglês O meu último vídeo, um dos últimos vídeos que eu gravei foi sobre hipnose para aprender inglês Hipnose para poder desbloquear a sua mente E como fez muito sucesso, muita gente comentou, muita gente curtiu, muita gente gostou Então eu decidi trazer um pouquinho de PNL Já que eu sou especialista em Programação Neurolinguística pra vocês E realmente vocês poderem entender como que a PNL funciona E principalmente, no vídeo de hoje, na aula de hoje Eu vou trazer uma técnica super bacana pra então começar a desbloquear a sua mente Pra você se sentir mais seguro, mais confiante na hora que você estiver falando inglês Então assista esse vídeo até o final pra você poder aproveitar essa técnica Pra você entender como que você vai aplicar essa técnica Porque eu vejo muita gente indo lá só apertando na hora que começa a técnica E não assiste o vídeo Gente, tem que assistir o vídeo, é igual o vídeo de hipnose Tem que assistir o vídeo pra você realmente entender como que funciona a técnica Pra você não cometer nenhum erro aí Então já se inscreva no canal, caso você não esteja inscrito Já deixe seu like aqui no vídeo E assim que o vídeo terminar, também comenta o que você achou do vídeo Ou ideias, sugestões que você possa trazer pra mim E eu poder gravar pra vocês nos próximos vídeos, ok? Tô contando com vocês Bem, vamos lá então Mas antes de eu começar a falar mais sobre o PNL Caso você ainda não tenha visto o vídeo de hipnose Vai aparecer um link aqui em cima, ó O cardzinho, agora E você pode clicar nesse vídeo e assistir também esse vídeo sobre hipnose Ou aqui na descrição dos vídeos, desse vídeo aqui Tem um link pra esse vídeo sobre hipnose Depois que eu terminar esse vídeo você pode assistir E conhecer um pouquinho mais do poder da hipnose Para desbloquear a sua mente e aprender inglês Mas agora falando um pouquinho sobre PNL Então, o que é PNL? A PNL é a Programação Neurolinguística Ela foi criada pelo Richard Bandler e o John Grinder Eles foram os criadores da PNL lá na década de 70 Eles eram pesquisadores da mente humana, do comportamento humano E aí eles observaram o seguinte Alguns terapeutas daquela época desempenhavam as funções muito bem Como por exemplo a Virginia Satie e o Milton Erikson Da hipnose Eriksoniana mesmo, gente E aí eles foram observar essa galera aí O que eles faziam para serem tão bons E eles começaram a observar alguns padrões comportamentais E aí eles tiveram uma sacada muito interessante Eles perceberam o seguinte Se eu aplicar o mesmo jeitinho que eles estão aplicando aquelas técnicas Eu vou ter o mesmo resultado? E eles começaram a se perguntar isso Será que eu vou ter o mesmo resultado? E aí eles começaram a modelar O que a gente pode falar como copiar Eles começaram a observar o que o Erikson fazia E escrever aquilo Primeiro ele faz isso, segundo ele faz isso, terceiro ele faz aquilo E aí eles pegaram aquele passo a passo E foram aplicar em outros pacientes E para a surpresa deles, deu certo E aí então nasceu a modelagem da PNL E isso é o que eu vou falar para vocês hoje aqui Nessa super técnica que eu vou aplicar para vocês Mas antes também eles começaram a perceber Que a mente do ser humano funciona de alguma forma Para você poder processar alguma informação Para você poder se comportar Você precisa usar o seu sistema sensorial Ou seja, você precisa ver alguma coisa Você precisa ouvir alguma coisa Ou você precisa sentir Seja pelo tato, seja pelo olfato, seja pelo paladar Então as informações chegam até nós Por meio desses canais representacionais Que é o visual, o auditivo e o sinestésico E se você quiser saber como que você funciona Como que você prefere absorver a informação Isso é muito importante para a sala de aula Porque, por exemplo, às vezes o seu professor Ele é muito auditivo, ele fala muito Mas ele quase não escreve nada no quadro Só que o seu sistema preferencial é o visual Você prefere que ele escreva no quadro Para você ver as palavras Então você vai ter dificuldade com esse professor Se você quiser saber como que você funciona de verdade Para então você poder realmente aprender melhor Vai aparecer aqui em cima Ó, agora Um cardzinho para você assistir um vídeo Que eu explico sobre o sistema representacional Que é um recurso da PNL também E lá você vai poder fazer um teste Para você descobrir como que a sua mente funciona Como que ela prefere aprender Então clica aí nesse card E aí você vai poder assistir esse vídeo Fazer esse teste E descobrir como que a sua mente prefere aprender Então esse foi um recurso da PNL O sistema representacional Como que você prefere aprender Mas hoje eu quero falar então sobre essa modelagem O que que eles perceberam? Quando eles olhavam para algumas pessoas Eles viram por exemplo Por que que aquela pessoa fala tão bem em público? Ou por que que aquele cara que é brasileiro Nunca viajou para fora e fala inglês tão bem? O que que está acontecendo ali na mente dele? Tirando o fato dele ter estudado Vamos pegar duas pessoas Que estudaram a mesma quantidade Tiveram o mesmo nível de contato de inglês Mas uma fala inglês muito bem E a outra não consegue falar A outra fica travada Então eles começaram a perceber isso Por que que essa pessoa fica travada? E essa aqui consegue falar Então alguma coisa está acontecendo Internamente na mente delas Por exemplo Imagina que você vai falar em público E você está lá com uma plateia enorme Você está falando em público E as pessoas estão olhando para você E aí naquele momento Você fica com uma vozinha na sua cabeça Nossa eu estou muito Estou muito top aqui falando Olha só Está todo mundo prestando atenção em mim Quando você fica falando Essas coisas dentro da sua cabeça Qual o sentimento que você acha Que vai crescer dentro de você? Cada vez mais Você vai ter mais confiança Mais segurança Sua autoestima vai ser elevada Agora imagina essa mesma situação E você olha para as pessoas E você acha que essas pessoas Estão rindo de você E ninguém está prestando atenção em você E você fica falando Putz Essa minha palestra está uma caca Está uma porcaria Olha só Está todo mundo rindo Ninguém está prestando atenção em mim Qual o sentimento Que vai crescer dentro de você? Provavelmente Você vai ficar inseguro Você vai ficar desconfiado Você vai ficar triste Quando você tem esse sentimento negativo Dentro de você O que você vai gerar de resultado? Muito provavelmente Sua palestra realmente vai ser uma porcaria Agora Se você está com aquele sentimento positivo Você vai começar a articular mais Você vai começar a se mexer mais E a mesma coisa acontece com o inglês Se no inglês você vai ficar Com esse diálogo interno Meu Deus Eu estou falando muito mal Meu Deus As palavras estão todas sumindo da minha cabeça Meu Deus Como é que é isso Em inglês Eu não sei nada Estudei tantos anos E eu não consigo falar nada Se você ficar com esse diálogo interno Dentro da sua cabeça Amigo Minha amiga Ferrou Você vai travar Você vai falar cada vez menos Ou melhor Você não vai nem falar Então a PNL descobriu esse processo mental Que acontece dentro da cabeça das pessoas Por que alguém faz uma coisa tão ruim E o outro faz tão ruim Se teoricamente os dois Têm o mesmo nível de conhecimento Nada mais é Do que o sentimento que está dentro de você Então a PNL vem Para poder descobrir quais são os sentimentos Quais são os recursos internos Que as pessoas que fazem algo em excelência Têm Para então descobrir esses recursos E levar para essa pessoa Que não tem esse recurso E é isso Que você vai fazer a partir de agora Neste exato momento Você vai então Usar Por exemplo Um recurso interno Que pessoas que falam inglês muito bem Tem dentro delas Que é o que? Confiança Essas pessoas que falam inglês Às vezes elas nem tem um inglês tão bom assim Nem estudou tanto tempo Mas elas são confiantes Elas confiam no taco dela E aí por esse motivo Elas conseguem se comunicar tão bem em inglês Elas podem até esquecer uma palavra Elas podem falar alguma coisa errada Mas elas estão nem aí Porque elas são confiantes Elas sabem quem elas são E aquilo basta para elas E talvez o que está faltando dentro de você É exatamente esse sentimento Se sentir confiante Você é suficiente sendo você mesmo Você basta Você já tem tudo o que você precisa Então a partir desse momento A gente vai trazer um pouquinho de confiança Para você quando você estiver falando inglês Então preste bastante atenção neste momento Para aplicar essa técnica corretamente Pessoal Para aplicar essa técnica Eu super recomendo Que você vá para um lugar silencioso Um lugar que ninguém vai te atrapalhar Que você realmente fique concentrado nessa técnica Daqui a pouquinho essa tela vai ficar preta E você só vai ouvir minha voz Exatamente para não ter nenhum tipo de distração Se for possível Escute com fone de ouvido Porque é uma técnica muito intensa Muito forte Você vai ter um sentimento muito agradável dentro de você Que você vai poder levar pelo resto da sua vida Então vai preparando o seu local aí Enquanto eu termino de dar as últimas instruções Em determinado momento Eu vou falar assim com você Acione a sua âncora Você vai fazer esse movimento Está vendo? Esse movimento aqui com a pinça Com o dedo Você vai fazer o movimento de pinça com o seu dedo Então quando eu falar Acione a sua âncora Você vai ficar com ela acionada E você só vai soltar ela Quando eu falar Solte a sua âncora Ok? Então vamos lá A tela vai ficar preta agora Vá para um lugar silencioso Se prepare Coloque seu fone de ouvido Nesse momento você pode procurar Algum momento na sua vida Pode ser em qualquer situação Em que você se sentiu confiante Pode ser na escola Pode ter sido no trabalho Caso você trabalhe Pode ser na igreja Pode ser conversando com seus amigos Em qualquer situação Em qualquer momento da sua vida Que você se sentiu confiante Enquanto você procura Pode dar pausa nesse vídeo E só volte a dar play Quando você encontrar esse momento Não precisa ser um momento muito grande Às vezes a gente pensa que confiança É algo gigantesco Não, uma situação simples Já é suficiente Para você poder aplicar a técnica Só basta encontrar um momento na sua vida Que você se sentiu com confiança Que você se sentiu confiante Muito bem Agora que você encontrou Se você não encontrou Não dê play ainda Mas acreditando que você encontrou Eu vou pedir para você fechar os seus olhos Tomar uma respiração profunda Respira profundamente Solta lentamente pela boca Começa a perceber o seu corpo Ficando mais relaxado Mais leve Mais solto Você sentindo uma paz Crescendo dentro de você Todos os pensamentos indo embora E você ficando presente No momento atual No aqui No agora Isso mesmo Sinta o seu pé em contato com o chão Sinta a sua mente mais leve O seu corpo mais relaxado Tome mais uma respiração profunda Solte lentamente pela boca Isso mesmo Muito bem E agora que você encontrou Esse momento Que você se sentiu confiante Veja essa cena Como se fosse um filme Como se você estivesse assistindo isso Numa tela de TV Ou numa tela de cinema Assista essa cena lá Você naquele momento Em que você se sentiu confiante Isso mesmo Agora Entre nessa cena Seja você mesmo lá Viva esse momento Em que você se sentiu confiante Permita que seus olhos Vejam todos os detalhes dessa cena Permita seus ouvidos ouvirem todos os sons Se não tiver som Ouça o silêncio Enquanto você vê e ouve Permita agora que essa sensação de confiança Tome conta de todo o seu ser Respire confiança E sinta a confiança presente em cada célula do seu corpo Acione a sua âncora Com seus dois dedos pressionados E mantenha ela acionada E sinta essa energia poderosa da confiança Se expandindo mais e mais dentro de você Intensifique esse sentimento Intensifique esse sentimento E sinta cada célula do seu corpo Essa luz Essa energia poderosa da confiança Presente dentro de você Isso mesmo Sinta-se expandindo mais e mais dentro de você Mantenha essa âncora acionada Mantenha ela acionada Sentindo confiança dentro de você E agora Imagine-se Em um momento futuro Você falando inglês com alguém Com qualquer pessoa Em qualquer momento do futuro Em qualquer situação Isso Com a sua âncora acionada Sinta a confiança Enquanto você conversa em inglês Veja você conversando Interagindo em inglês Com a sua âncora acionada Sentindo esse sentimento de confiança Olha como é muito mais fácil Sinta como é muito mais fácil Escute você falando inglês Com muito mais facilidade Agora que você tem confiança dentro de você Isso mesmo Mantenha essa âncora acionada Expanda mais e mais E quanto mais você fala inglês Mais confiante você se sente Quanto mais confiante você se sente Mais você fala inglês Veja os próximos momentos No futuro Você numa entrevista de emprego Você numa viagem Você em qualquer situação Falando inglês Isso mesmo Traga todos esses momentos futuros Para o presente Veja cada um desses momentos Importantes na sua vida Você interagindo Conversando Falando inglês Porque agora você é ainda mais confiante Isso mesmo Muito bem Tome uma respiração profunda Isso Solte a sua âncora Ainda de olhos fechados E peça a sua mente inconsciente Para integrar tudo isso dentro de você Se sinta merecedor Merecedora Se sinta capaz De falar inglês fluente Agora que você tem mais confiança Isso mesmo Você é capaz Você é merecedor Você é merecedora Tome mais Uma respiração profunda Eu vou contar de 1 a 5 E a cada número que eu conto Você vai voltando para cá Mantendo esse sentimento de confiança Dentro de você 1 2 Voltando 3 A meio caminho Entre aqui e lá E aqui Você é suficiente Sendo você mesmo 4 E não é bom saber Sem saber que você sabe Que nos próximos dias Cada vez que você beber água Quanto mais água você bebe O mais confiante Você se sente ao falar inglês E quando eu terminar de contar Você vai estar completamente desperto Acordado No aqui E no agora 5 Acorde E aí meus amigos O que vocês acharam Dessa técnica super bacana Eu sou apaixonado pela PNL Porque ela promove mudanças Significativas em tão pouco tempo É algo incrível Que a gente pode usar A gente usou aqui para o inglês Mas a gente pode usar para qualquer situação Dá até para poder resolver Problemas de gagueiras emocionais Dá para poder resolver Traumas Fobias Com o PNL É algo fantástico Incrível E eu super recomendo Caso você ainda não conheça a PNL Que você busque aí Alguém que você conhece Ou algum curso de PNL Que vai te ajudar bastante Em qualquer situação aí Na sua vida Coloque aqui nos comentários O que você achou dessa técnica Quais foram as sensações Os sentimentos que você teve Aí dentro de você E se não está inscrito Se inscreva no canal Meu filho Me ajuda aí Please Eu quero chegar aí no 100k Logo Para ganhar a minha plaquinha E deixa o seu joinha No vídeo também Lógico Porque aí o YouTube entende Que esse vídeo está bacana Está legal Ele vai entregando para mais pessoas Ok? Então é isso galera E eu te vejo nos próximos vídeos Que eu vou trazer mais coisas De PNL De hipnose De coaching Enfim O que eu tiver de conhecimento Eu vou trazer para vocês That's it See you Bye bye